Olá pessoal, a pedidos eu vou mostrar como colocar o emulador de Nintendo DS no PSP. Tem aí na descrição do vídeo um link para o download do emulador, que é esse daqui, DS1PSP. Vocês vão extrair ele, eu vou extrair aqui, e vai ter essa pasta, DS1PSP. E aqui eu baixei um ROM, no caso eu baixei o Yoshi Island para DS, eu vou extrair ele aqui também. As ROMs de Nintendo DS, deixa eu deletar isso daqui, se não me interessa. As ROMs de Nintendo DS tem esse formato .nds. Vocês vão copiar ela, aqui eu vou dar um ctrl c, vocês vão abrir a pasta do regulador do PSP, nds-rom, e vão colocar aqui dentro. Então todo ROM de Nintendo DS vocês vão ter que colocar nessa pasta, nds-roms. Beleza, então aqui temos o nosso emulador. Agora nós temos que copiar para o PSP. Vocês vão tirar o cartão de memória do PSP e vão colocar no leitor de cartão do computador, que vai conectar pela USB o PSP. Eu vou colocar aqui o cartão de memória, acabei de inserir ele, ele já reconheceu, tá aqui ó, diz que eu movi vagar. E eu vou abrir aqui, peraí, só um momento. Deixa eu colocar aqui do lado. Então esse daqui é o cartão de memória do meu PSP. Provavelmente vocês vão ter isso daqui ó. ISO, a pasta ISO, PSP, Cplugins, Vídeo. Vocês vão abrir PSP, Game, e vou arrastar essa pasta DS1 PSP, Beta, Set, WIP, pra cá. Lembrando que o rum já está aqui dentro, né, não precisa não, mas eu só coloquei para adiantar. O rum fica nessa pasta DS1. Agora o processo é no PSP, vamos tirar o cartão de memória, né, ou desconectar o PSP. O emulador de Nintendo DS, ele não fica com uma velocidade tão boa igual os outros emuladores, mas ele está aqui ó, DS1 PSP, vamos abrir. Vai aparecer lá em cima as suas funções, no caso como eu só tenho Yoshi e Island, vocês vão apertar X. Vão aparecer algumas configurações que eu vou mostrar para vocês o que vocês têm que eu vou colocar. Aqui na Screenswap vocês podem deixar zero. Show FPS para mostrar o frame, né, mas eu vou deixar zero. A cor do cursor, porque o que vai acontecer? A tela vai ficar dividida no meio, do lado da tela de cima, do outro lado o touch. E você vai controlar o cursor com o analog e pressionar ele com o R e o L. Eu vou colocar aqui zero mesmo. Eu não vou habilitar o áudio, porque como esse colador não tem uma velocidade boa, se você colocar o áudio vai ficar pior ainda. Pela linguagem nós vamos colocar em inglês, que no caso é o 2. Vou pular daqui ó com a setinha. 1, 2. Depois é só apertar Start. O PSP vai começar a tentar emular o Yoshi Island. Esse processo demora um pouquinho. Vocês podem ver aquele quadradinho mexendo, eu estou mexendo ele pela tela, pelo... Analógico aqui, como vocês podem ver. E já está emulando o rum. Está aqui a Nintendo. E está aí, está começando a emular o rum. Como vocês podem ver ó. A velocidade é muito ruim. Não fica bom de jeito nenhum jogar esse jogo no PSP. Pelo contrário, fica muito ruim. Eu estou tentando pular aqui, mas eu não estou conseguindo. Ah, consegui. Start. Aí, está aí ó. Pre-Start. Vou prestar Start aqui. Start. E aqui ó. Por exemplo ali ó. Ali é o touch né. A bolinha lá. Vou com a bolinha aqui. Vou clicar com o ROL. Ele. Pronto. Foi. Está vendo? Tá, mas é isso aí pessoal. Eu não vou fazer um gameplay aqui. Porque não dá. É... Não dá para jogar desse jeito. Deve estar rodando uns 8 frames né. 9 frames. É, mas é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal. E até o próximo vídeo.